Música Este ano vamos trabalhar na Conferência Nacional do Meio Ambiente e a conferência ela está sobre o tema de resíduos sódios, um tema muito importante, amplamente debatido a sociedade sabe da importância desse tema, então você, eu, todos estão convidados a participar nós temos uma questão importante para resolver e essa é uma tarefa de cada um de nós cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, então você, eu, todos temos que participar importante destacar que nós temos as conferências municipais, as conferências regionais e a conferência nacional que vai estar discutindo esse tema que é os resíduos sódios o Brasil hoje já recicla 98,3% das suas latinhas, consegue reciclar 60% das garrafas PET mas e as outras porcentagens de materiais, elas acabam indo para outros locais que não o local certo adequado, que é gerando trabalho, renda, inclusão das pessoas, fazendo com que cada um dos brasileiros, eles consigam ter um papel fundamental naquilo que hoje está servindo só para ser uma depreciação, a gente pode com certeza fazer desse momento de inclusão Música Música